bora galera ai modifiquei o cataventos e trouxe ele pra cá apesar do vento ta meio que ta acabando o inverno agora, você vê bastante vento até porque o vento ta vindo dali eu estou notando que essa torceira do capim ta parelando o vento ai tem hora que ele quer girar pro outro lado mas agora ele ta conseguindo girar galera achando só que é o seguinte pela rotação que ele está girando não está dando água suída esse rojão aí galera ele está subindo água só o que acontece essa bunda eu fiz ela só com um nó só com um nó aí ela não pela rotação galera a água está passando pelo e está descendo aqui a água está 3 anel acima da superfície então dali para cá é 3 anel de 60 está dando bem 4 metros para cá aí não está dando a rotação para a água sair o que acontece eu vou tirar essa corda vou diminuir a distância aqui esse nó é um nó redondinho que a gente faz para poder ele ficar bem buzinho dentro do cano na mão você puxando aqui ele puxa de boa só que eu quero aproveitar o máximo de correr quando ele girar eu quero que ele já puxe o que acontece eu vou botar os nó mais perto vou botar o nó simples que fica até mais maneiro para correr dentro do cano e vou botar as roelinhas de liga de cama de moto que é para ele ficar bem eficiente cada vez que girar se ele parar um momentinho não dá tempo a água descer eu quero mais eficiência na água ele já está conseguindo tracionar mas não está puxando vai só já ir galera se ele ficasse constante era para ele trazer água e por que eu quero essa altura aqui galera porque eu quero um tanque lá na frente do trator eu quero um tanque aqui a 6 metros de distância eu quero um tanque lá vou fazer um tanque redondo de uns 30 mil litros e eu queria que essa água ficasse naquela constância se eu aumentar para o cano de 40 que nem eu já fiz uma bomba com as roelinhas de liga puxa bastante água mas aí pesa muito para ele é que acontece eu vou botar as borrachas se ele não ficar do jeito que eu quero eu vou aumentar essas pás aí vou botar mais uma pás ali por dentro entendeu deixando a brechinha quando ela estiver de costas vai ficar duas o vento vai passar entre um e outro mas lá vai dar mais eficiente é isso aí galera não pode desistir não tem que ficar tentando aqui galera minhas palmas tem um videozinho quando eu estava cavando a cacima já tem dois pés de cajarana tem um pezinho ali outro ali aqui já tem umas palmazinhas até aqui eu usei veneno para matar o mato mas aí eu não encontrei o nufosato eu comprei o glifosato aí eu botei a um pegou mais forte aí ele quis assar a palma aqui já assar a palma porque o veneno só é bom você aplicar quando ele está sem sem as raquetezinhas novas mas aí aqui ela vai subindo e você passa o veneno nessas ruas e quando ela subir ela estiver assim ela estiver assim você já passa o bico aqui por baixo e não pega nela entendeu e tem um equipamento que você coloca no bico que fica tipo uma carcaçazinha cobrindo e outra eu vim já usar o veneno já estava o mato grande aqui é o seguinte está limpo começou a sair a bobuzinha aí passar o veneno aí tem cana galera aqui já isso aqui é cana esse aqui é capinhaçu esse capinhaçu aqui foi um cara que trouxe pra mim lá da cidade aqui perto ele trabalha lá e trouxe meu amigo rei de javão do canal fazendo e compartilhando o cara já é nota 10 aí galera era ali na baixa aí eu acabei assim metros pra cá mas eu plantei aqui cara vê a caça aqui é aguando tá aí dá pra plantar aí várias colas e aqui é macaxeira galera aqui eu já tirei feijão arranquei o feijão e aqui já é macaxeira aqui é feijão feito ron aí ainda tem baixo aí eu jogar pro gado mostrar aqui também outra coisa bonita aqui galera aqui na minha região galera a gente planta muito melão que nós chamamos de melão pepino que é um que racha e esse melão aqui galera ele era pra ser o melão ele era pra ser o melão de cheiro esse aqui tá dando mais de dois palmos só que se você plantar ele perto do melão pepino galera ele mistura no pólen da flor ele mistura aí então ele fica desse jeito meio liso bem grandão ele ainda fica maior do que o melão de cheiro mesmo aí fica diferente ele fica sem doce e você tem que comer ele com açúcar fica sem doce e racha que o melão de cheiro ele não racha vou mostrar um aqui que ele saiu bem ele saiu bem puro esse aqui esse aqui ele saiu melão de cheiro puro olha a diferença galera ele tem isso aqui bem marcado ele tem isso aqui bem marcado a ponta dele não é fina ele é grosso aqui e grosso aqui esse é o tamanho médio dele entendeu aqueles ali ele tá vindo bem pra cá ele tá dando o dobro do tamanho por quê? porque ele misturou na flor com o pepino aí ele fica mais comprido esse aqui é mais puro tá vendo? aí eu vou tirar a semente desse mas eu tô nos planos também de comprar a semente dele lá nesse lado a semente dele puro ele misturado assim é bom mas é o de cheiro você só parte e comer ele in natura sem colocar açúcar sem pão é isso aí galera olha aí galera que coisa linda quando eu tava carvando a cacimbinha aqui tava só o chão mesmo esse açúcar aqui seco esse ano a gente teve um bom inverno aqui 2024 olha ele encosta nesse aqui é do vizinho aqui é a extrema que é dentro do meu ali dali pra lá daquela parede pra lá já é do meu irmão tem até vídeo aí do nosso açúcar que a gente aumentou e ele sangrou esse ano galera só a benção mesmo aqui as mamazinhas vou fazer uma barracazinha ali galera pra gente vir pra cá e ficar aqui dar uns pulos dentro do tanque beber um caldo de cana e é isso aí tá 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 Obrigado.